Por favor, não vai achar que qualquer pessoa que tenha variação do humor é uma pessoa portadora de ciclotimia. Tem pessoas que tem um jeito de ser assim. TOTOR, eu vim aqui porque eu estou com uma dificuldade de levar em frente o meu projeto. Eu tenho um projeto que eu iniciei, mas tenho altos e baixos. Uma semana eu estou animado ou animada e outra semana eu estou desanimado ou desanimada. Na faculdade não está indo bem. Esses altos e baixos estão me prejudicando, doutor. Eu vim aqui buscar ajuda. Depois que eu fiz o vídeo sobre distimia, que é o humor disfuncional ou distímico, lembrando que eutimia é o humor normal, eutimia é o humor normal, distimia é um transtorno que é um humor disfuncional. Hoje eu vou falar sobre a ciclotimia, como o próprio nome já diz, cíclico, ciclar, variar. E que relação isso tem com o transtorno bipolar, embora eu já tenha falado isso em alguns vídeos, eu vou retornar inevitavelmente a esse tópico, e os motivos que mais fazem com que as pessoas buscam ou busquem, melhor dizendo, auxílio médico quando elas têm a ciclotimia. Portanto esse é o tema do vídeo de hoje. É o que eu vou falar e você já vai entender. Como eu disse, algumas pessoas buscam ajuda psiquiátrica ou psicológica também em razão da ciclotimia. Muito bem. A ciclotimia, como o próprio nome já diz, ela se caracteriza por um humor cíclico. Ele cicla, mas não é transtorno bipolar, e eu já vou explicar porque não é. Aliás, a própria classificação internacional de doenças, quando você olha lá, transtorno do humor bipolar, está escrito exclui ciclotimia. Então a ciclotimia ela é um humor variável, ele varia. Ele pode variar várias vezes durante o dia, pode variar de semana para semana, pode variar de mês para mês, enfim, pode haver um monte de expressões clínicas do Transtorno Ciclotímico ou Ciclotimia. Quais são as duas principais causas que a pessoa, que levam as pessoas a procurar ajuda no sentido de tratar esse tipo de expressão clínica? Ou seja, o Transtorno Ciclotímico em duas apresentações principais. A primeira que eu já falei, é uma recorrência de altos e baixos muito grande. A pessoa numa semana ela está muito bem, na outra ela está mal, então ela começa uma faculdade, por exemplo, ou no meio da faculdade ela começa a apresentar esse transtorno, Transtorno Ciclotímico ou Ciclotimia, e ela começa a ter uma semana não tem ânimo para fazer nada, uma semana não consegue estudar, a outra semana ela já vai melhor, depois de novo ela fica desanimada, quando ela ainda não consegue ir em frente, isso começa a ser algo incômodo. A outra situação é quando é muito comum, por exemplo, casais ou parentes um trazendo o outro dizendo Doutor, eu não estou conseguindo conviver mais com o meu marido, ou com o meu irmão, ou o contrário, não estou conseguindo conviver mais com a minha mulher, enfim, porque de manhã está de um jeito, de noite está do outro, de manhã me trata bem, de tarde trata mal, ou numa semana me trata bem, na outra semana trata mal. Isto é a Ciclotimia, esse humor que cicla patologicamente. É óbvio e evidente que tem pessoas que tem já uma variação do humor natural que não significa, não se configura em um transtorno psiquiátrico, em transtorno psiquiátrico nenhum. É até bom evitar um pouco esse excesso de patologização de comportamentos. Qualquer coisa já é um transtorno psiquiátrico, já é um transtorno mental não. Muitas vezes é o jeito da pessoa ser. Há até autores que chamam a ciclotimia de um mini transtorno bipolar. Não é muito adequado, mas existem autores que chamam a ciclotimia de um mini transtorno bipolar. Não é, repito, adequado. No caso da mania então ela não existe, senão não é ciclotimia. No caso do polo depressivo onde também, estou falando do transtorno bipolar do tipo 1, no caso do polo depressivo onde também podem ocorrer episódios com sintomatologia psicótica, episódios depressivos, no polo depressivo com sintomatologia psicótica, muito mais delírios e alucinações, embora alucinações também possam ocorrer, mas tanto no episódio maníaco ou nos episódios maníacos do transtorno bipolar do tipo 1, é muito mais frequente, prevalente a incidência de delírios do que de alucinações, embora, repito, para ser didático. Tem gente que diz que eu demoro para falar, é para explicar. Aliás, tem gente que também diz que eu falo muito depressa, mas vamos lá. Então para ficar claro, para fixar, para ser didático, não adianta eu fazer um vídeo simplório demais, nem também longo demais. A gente tem que buscar o meio termo. Então vamos lá. No transtorno bipolar, repetindo para concluir essa etapa aqui, no transtorno bipolar do tipo 1 você tem manias e depressões, muitas vezes manias muito severas, francos episódios de mania e depressões muito severas, com também francos episódios depressivos com sintomatologia psicótica que pode estar presente no polo maníaco ou no polo depressivo. Estas manifestações clínicas não existem na ciclotimia, elas estão ausentes na ciclotimia ou no transtorno ciclotímico. No caso da hipomania, ou seja, que caracteriza muito mais o transtorno bipolar do tipo 2, pode haver alguma confusão, ou melhor dizendo, uma dificuldade inicial no início, não é? Porque depois não tem como você confundir as duas doenças, é muito difícil. Só se for, com todo respeito aos colegas psiquiatras, um psiquiatra bem fraquinho para confundir a ciclotimia com qualquer um dos transtornos, com qualquer uma das manifestações principais o transtorno bipolar 1 ou 2. No transtorno bipolar do tipo 2 você tem predominantemente hipomania, episódios hipomaníacos e episódios depressivos. Esses episódios depressivos e hipomaníacos eles não têm a mesma gravidade, pelo menos em tese, os polos depressivos, às vezes até tem. Essa é a realidade. No transtorno bipolar do tipo 2, os polos depressivos, eles muitas vezes podem se assemelhar muito, ou serem até iguais aos polos depressivos do transtorno bipolar do tipo 1. Ou seja, depressão no transtorno bipolar 1 e 2 pode ser muito parecida ou até igual. Agora a hipomania ela é frequente no transtorno bipolar do tipo 2 e não existe aquela mania franca do tipo 2 onde existe principalmente a sintomatologia psicótica que são delírios e alucinações e como eu disse muito mais os delírios do que as alucinações, embora também essas possam ocorrer. Então quando a pessoa procura ajuda médica ou quando ela própria, como eu já disse, está sofrendo da ciclotimia, ela tem tantos altos e baixos porque ela não consegue levar o seu negócio à frente, ela não consegue levar um relacionamento à frente, ela não consegue levar um curso de faculdade ou qualquer outro curso à frente porque ela tem muitos altos e baixos. Ela tem ânimo. Essa é a palavra-chave para fazer, seja lá o projeto que for, ou a faculdade que for, durante um tempo, e essa variação de ânimo, essa ciclagem de ânimo, ela começa a prejudicar o desempenho na pessoa do que ela está fazendo. E o outro motivo é porque essas pessoas muitas vezes que sofrem de ciclotimia começam a perceber que a estão evitando, porque elas variam demais de humor. Elas variam podendo variar várias vezes ao dia, ou cada semana está um dia, um dia acorda, abre a janela, bom dia, pássaros, outro dia nem abre a janela, acorda mal humorado ou mal humorada, então isso é ciclotimia. Esse vídeo é mais uma complementação a outros vídeos que já tem nessa playlist sobre a bipolaridade. Deu para você entender o que é ciclotimia? É uma variação, uma ciclagem do humor que não é suficientemente grave para que ela seja enquadrada, nem no transtorno bipolar do tipo 1 e nem no transtorno bipolar do tipo 2. Aqui uma pequena observação porque existe um certo conflito entre definições em relação ao DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais ou dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, e a CID, entre a CID, a Classificação Internacional de Doenças, que é a Europeia. E essas definições um pouco precárias, bom, se esses manuais fossem tão bons assim eles não seriam periodicamente revisados, e são, porque eles não são perfeitos, eles não são estanques, eles cada vez, a tendência é melhorar mais. Melhorar mais. Vamos ver como vai ser. Eu já vi, já dei uma olhada, mas não analisei a fundo, a fundo, para eu particularmente ter uma posição, um posicionamento definitivo com relação a CID-11. Então em razão desses problemas de definição pode haver, pelo menos no início, uma certa dificuldade, uma certa confusão, melhor dizendo, entre o transtorno bipolar do tipo 2 e a ciclotimia. Mas depois de um tempo, você conhecendo o paciente é muito difícil você confundir as duas doenças. Porque lembra que eu disse, na própria Classificação Internacional de Doenças, onde também esse transtorno não é maravilhosamente definido, tem falhas ali na definição, está escrito que o transtorno bipolar exclui a ciclotimia. Então a ciclotimia é essa variação patológica do humor. Por favor, não vai achar que qualquer pessoa que tenha variação do humor é uma pessoa portadora de ciclotimia. Tem pessoas que têm um jeito de ser assim. Elas têm uma baixa tolerância à contrariedade, elas não lidam muito bem com problemas, elas têm maior dificuldade de lidar com problemas do que outras, repetindo para evitar esse excesso de patologização de comportamentos. Qualquer coisa é um transtorno psiquiátrico. Muitas vezes não. Muitas vezes é o jeito da pessoa ser. E terminando esse vídeo, deixe os seus comentários ou dúvidas, as dúvidas lembrando, eu posso responder algumas. Eu não tenho como responder. É humanamente impossível responder todas as dúvidas. Então, as perguntas e respostas dentro do possível, eu me esforço. Pode ter certeza que sim. Mas responder dúvidas de todo mundo é impossível. Eu adoraria, mas eu não tenho como. Até porque eu não sou um youtuber. Eu não vivo do Youtube. Eu tenho meu consultório, eu tenho minha profissão, eu tenho perícias, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer. E por isso que eu não ponho vídeo com uma periodicidade estabelecida fixa. É quando dá. Hoje deu. Felizmente vou fazer um vídeo. Então, eu espero que você tenha entendido. Deixa aí o seu comentário e pergunta se eu puder responder. Eu respondo. E para terminar, eu vou terminar com um trecho da Bíblia que, na minha visão, é um dos trechos da Bíblia mais magníficos que existem. Perguntaram, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele perguntou aos discípulos. Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que eu, Jesus Cristo, sou? Porque Jesus se chamava de o Filho do Homem. Porque ele quando estava aqui, ele era um homem verdadeiro e ao mesmo tempo ele era Deus. Agora ele voltou para a condição de Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltou para o Pai. Então perguntaram, ele perguntou, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam. Um dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Jeremias. E aí o Senhor Jesus Cristo voltou-se para o Pedro, que o nome dele é Simão Barjonas, e perguntou, e tu, Simão Barjonas, quem você diz que eu sou? Aí o Simão Barjonas respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurado, feliz é você Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi a mente quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus é quem te revelou. Isso significa o quê? Que você só pode conhecer, nós só podemos conhecer a Deus mediante a revelação do Pai. E para que nós tenhamos essa revelação do Pai é preciso crer nele, é preciso abrir o coração. Esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço muito os comentários tão gentis que eu tenho recebido. Muito obrigado por você que é inscrito no canal. Em outra hora a gente, para não ficar esse vídeo muito longo, a gente vai fazer o último vídeo comentando sobre o livro, já está quase tudo mais ou menos direcionado, vamos dizer assim, mas não tem uma conclusão ainda plenamente completa, mas em breve a gente vai falar sobre o vídeo. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem eu amo e sirvo e que em breve voltará, te abençoe a você e a sua família. Um grande abraço, até a próxima próxima, com outro assunto, se Ele Deus a se permitir. Tchau! Tchau!